Essa é a entrada, eu entrei pelo hall, ali é o corredor dos quartos, e aqui está uma sala bem ampla, muito bem iluminada. Nós estamos próximos à Avenida Paulista, na altura do Trianon Masp, perto da estação Aqui temos uma sala bem ampla, dividida pela lareira da sala de jantar. Aqui a sala de jantar tem um acesso rápido à cozinha, que nós vamos conhecer no final do tour. Como vocês podem ver, tem janelas dos dois lados, iluminando o imóvel de todas as direções. E aqui temos o corredor dos quartos. O primeiro quarto, que aqui se transformou numa sala de TV. O segundo quarto. O segundo quarto. O segundo quarto. O segundo quarto. O banheiro. O último quarto suíte. Antes de chegar no banheiro da suíte temos um closet com armários dos dois lados. E aqui temos a entrada da cozinha. Que também conta com um lavabo. E a cozinha também bem ampla, com uma decoração com parede de pedra. Um balcão separando as duas áreas da cozinha. E aqui temos a área de serviço. Com entrada direto pela área de serviço. Essa aqui conta com um quarto. Com cama e móveis embutidos. Um closet no outro quarto. O banheiro da área de serviço. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações sobre esse imóvel. Basta consultar no nosso site. Até mais. Tchau.